Música Jurista considera Presidente da República halou a discriminação, também foi indulto por Emílio Pires no Madalena Hanjam. Jurista Padre Júlio Crispim até tem indulto por Presidente da República foi por Emílio Pires no Madalena Hanjam baseia a lei indulto no comutação penafone a nessa discriminação unida também o Tribunal Recurso Raça e Ona Acordão pode declarar inconstitucionalidade e artigo balão que se lhe refere. Presidente da República o presidente da República se mutia diploma roma o parlamento o governo não não é dúvida nem o sub-tribunal a atual fiscalização preventiva do nosso mas bem e tem o presidente da República é dúvida não é dúvida não é dúvida lei número 20 2023 dia 12 de dezembro né não é aquela lei né 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 só na la viola princípio sira constitucionais princípio da igualdade princípio da justiça princípio da segurança jurídica a não é que o princípio princípio estádio de direito democrático princípio sira constitucionais né presidente da República a não é que a lei né la viola também na rua fiscalização preventiva do tribunal mas essa matéria lei não cria dúvida não altera a lei não tem critérios e depois não é simo lei não tem mas lá é critério não tem 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 presidente da República não tem Falha a vota, e falha, não é bem, mas o primeiro mandato, não é ralo, não é, devia aprender a atuar, e o segundo mandato, não é, acontece, não é, acontece bem, presidente da república, além do estado de direito democrático, e a situação é dançada, não é? Não é bem, e a caso, e a caso, como lei é fiscalização preventiva, presidente promulga a lei, e como promulga a lei pública no Jornal da República, lei não é válida e eficaz, não é? Artigo Cira-NB, tribunal declara inconstitucional e alteração decreto-lei número Ruanulo, Bararinho Rua, Ruanulo Recintoro, e Aloron Sanluo Recinrua, Fulano dezembro, NEMAC, artigo Nen, Alina Ida, Alina Had, no Alina Lima, no artigo Rito, Nebequalia, Conabaco, Consenção, Indulto, no Comutação Pena, tamba viola, artigo Nenulo Recincia, no Alunulo Recinlima, Alina Ida, ponto I, no artigo Atos Ida Sanluo Recincia, e a Constituição da Retele. Equipa Cobertura, GMN.